Música Eles abrigam o que há de mais importante na nossa história. Nos ensinam em cada detalhe, em cada palavra, em cada peça. São assim os museus, verdadeiros lugares de convivência que nos situam no tempo e no espaço. Nosso passeio pelos museus do Ceará começa em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Aqui encontramos um museu que enaltece uma fruta característica do Nordeste, paixão dos cearenses e queridinha da economia no estado, o caju. São mais de 3 mil peças aqui no museu. No sábado e domingo a gente tem uma programação voltada para o público em geral, que vocês podem vir participar para conhecer tanto o museu como a nossa exposição Meu Caju Cajueiro. Voltando para Fortaleza, encontramos um outro importante equipamento artístico que fica no bairro Benfica, mais especificamente dentro da Universidade Federal do Ceará. O mal que iniciou as atividades ainda no ano de 1961 e é considerado um dos mais antigos da cidade. Nós temos não só uma tradição no cultivo às artes, na disseminação da cultura artística no estado, como também temos pensado em programação que articula diversas ações da própria universidade. O Ceará conta hoje com cerca de 150 museus. 60 deles ficam na capital, Fortaleza. Um deles é o Museu da Indústria, inaugurado em 2014. O prédio tombado pelo IFAM abriga muitas histórias. A história do prédio remete também à história da cidade. Então faz todo sentido ter esse prédio monumental aqui no centro, naquele período no século XIX. E hoje em dia é quase uma inverdade aquele ditado popular que afirma que quem vive de passado é museu. Eles até mostram um pouco do nosso passado, mas principalmente refletem sobre o presente e projetam o futuro. Com espaços modernos e unindo-se à tecnologia, os museus hoje ultrapassam os muros dos prédios e vão ao encontro da comunidade. Como é o caso do Museu da Fotografia de Fortaleza. É o segundo equipamento do Brasil a se dedicar ao audiovisual. Recebe por mês cerca de 4 mil visitas. Ele é um museu ativo, que se aproxima da população. Nós estamos atendendo aqui dentro, em torno do ano passado, 40 mil crianças dentro do museu. Nós trouxemos, nós pagamos o ônibus, nós damos alimentação para as crianças, tudo por nossa conta. E levamos o museu também para as comunidades carentes, onde a gente atendeu 48 mil crianças. E para ressaltar cada vez mais as tradições locais, o Museu da Cultura Cearense, localizado no Centro Dragão do Mar, se propõe a um projeto inclusivo sociocultural. Por aqui, a ideia também é de que o museu deve romper as fronteiras dos muros e ir ao encontro do público. Então, ir até eles é uma forma de valorizar, de dizer para eles o quanto eles são importantes para a gente. E o quanto a gente precisa que eles reconheçam a importância desses espaços e ocupem esses espaços. Legenda Adriana Zanotto